Como é que é malta? Espero que estejam bem. Hoje vou fazer aqui a cover do som do Jimmy Pee, o Vais Alinhar. Se gostarem do vídeo deixem aqui o like, subscrevam e sigam. Ah, yeah, todas fazem cara feia, tu tens o ritmo da selva nas veias. Ao teu lado elas sabem que não passam do resto, o balanceio das tuas ancas em nada é modesto. E quando esse booty faz um all around, outros ficam com os olhos em big Chinatown. Salinhas all good baby tô nessa, fala comigo porque brain is the new ass. Tu vais e vais para me confundir, se me vies por aí diz-me. Afinal isso fica azorão, não vou perder o meu tempo em vão, então diz-me só. Se vais alinhar, vais alinhar, se vais alinhar, vais alinhar, let me know how you feel about it. Se vais alinhar, vais alinhar, se vais alinhar, vais alinhar, yeah, let me know. Let me know how you feel about it. Let me know how you feel about it. Pulling up on, you know, want it. Messing it up till the morning. Uber it up to the west side. Waking up next to your bedside. Pulling up on, you know on it Messing it up till the morning Open it up to the west side Waking up next to your bedside Let me go again E se acordares aqui no meu bedside Só quero o teu lado mau, o teu bedside E se decostas é o teu bedside Já sei que vais alinhar Yeah no bedside Veste o vestido preto, luto Não morreu ninguém mas tu matas Good word on the street, é que tu és tipo freak Pa comer é estendidos no chão, picnic Tu vais E vais pra me Confundir Se me vis por aí Diz-me Afinal diz se ficas ou não Ficas ou não Não vou perder o meu tempo em vão Então diz-me só Mais alinhar Mais alinhar Mais alinhar Hey Mais alinhar Mais alinhar Mais alinhar Mais alinhar Mais alinhar Mais alinhar Yeah, let me know Lay it up iddified 'tihrop Pullin' up on you no warning Messin' it up till the morning Uber it up to the west side Waking up next to your bedside Pulling up on you no warning Messing it up till the morning Uber it up to the west side Waking up next to your bedside Waking up next to your bedside